apareceu dentro de alguns instantes você vai fazer uma viagem ao mundo mágico da música algo diferente chega até você senhoras e senhoras e senhores sejam todos bem-vindos porque a partir de agora o bicho vai pegar ele chega ele toca tudo 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 e agora meu amigo agora ele está na área a hora e se divertir com os melhores ritmos são os melhores ritmos tudo isso tudo a partir de agora o show eu te amo sexta-feira ela vai e volta toda semana isso sempre acontece quando ela chega é só alegria quando ela se vai meu Deus ninguém merece eu fico contando os dias e as horas pra eu poder encontrar com ela todo mundo sabe do que eu tô falando quando ela chega tudo vira festa eu me sinto jogado meio resaqueado quando ela se vai mas quando falta só um dia pra gente se ver eu sinto que é amor e todo mundo vai saber eu te amo sexta-feira é isso aí sexton por tudo aqui hein sexton tudo aqui na rádio xigra mais FM eu te amo é hoje sexta-feira hein é sexta-feira eu vou beber é não cachaça é só mais tarde hein isso é bom demais e rádio xigra mais FM a partir de agora é comigo hein você que esteve às cinco horas da manhã com fio de ouro logo na sequência às oito horas da manhã com o Manel Silva às dez horas com o jornal Voz do Povo ao meio-dia com Roberto Silva segura que a partir de agora é comigo o programa de Trujits a partir das três horas até às seis horas da tarde telefone já está liberado hein telefone já está liberado e vai pedindo sua música que a gente vai tocando hein telefone nove oito um sete oito setenta quarenta e quatro telefone da rádio xigra mais FM já estamos ao vivo hein segunda que hoje é sexta-feira Luiz e Maurílio explica pra nós essa sexta com essa a gente vai contar uma história real aqui agora tem certeza que já aconteceu com você essa e o que? todo mundo já teve uma sexta dessa aí eu consegui a liberdade de poder chegar e sair mas você deve ter jogado pra mim mim eu não quero beber eu não quero sair a vida de solteiro que eu sonhava não era assim se eu estou com o resto de saudade é sexto tudo por aqui telefone já está liberado vai pedindo vai que a gente vai tocando hein vai curtindo vai compartilhando nossa live nós já estamos ao vivo no YouTube esse é o programa Metro Ritz e a rádio xigra mais FM hoje nós estamos com vários lançamentos que lançou hoje hein é hoje foi o dia de lançar só lançamento hein os cantores estão tudo animados hoje saiu um punhado de lançamentos nós vamos tocar tudo em primeira mão aqui pra você no programa Metro Ritz na rádio xigra mais FM e pra abrir a nossa grade de lançamentos 2020 de hoje, de hoje né lançou hoje, saiu do forno hoje é, vem chegando eles PPA, Pedro, Paulo e Alex com a música Conversinha tá na melhor, tá na rádio xigra mais FM cheio de balada na cidade você foi na conversinha das suas amiguinhas queria ter vida de solteira e agora tá sozinha e elas tão na linha olha a vida te dando rasteira você caiu, 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 o meu nem viu e agora a minha cama influiu onde deitava, oh mai ai agora tá deitando todo mundo seu ex-virou o vagabundo gera, oh mai ai agora tá deitando todo mundo seu ex-virou o vagabundo gera, oh mai ai agora tá deitando todo mundo seu ex-virou o vagabundo seu ex-virou o vagabundo gera, oh mai ai agora tá deitando todo mundo seu ex-virou o vagabundo ai ei, se tu soubesse se tu soubesse dois opções vagabundo ou de sério você tem pra escolher qual das duas fala ai eu fui na conversinha das suas amiguinhas Queria ter vida de sorrir E agora tá sozinha E elas tão na minha Olha a vida te dando rasteira Você caiu, caiu Dormiu, me viu E agora a minha cama e tudo viu Onde estava uma, ai Agora tá deitando todo mundo Seu exíno vagabundo já era uma, ai Agora tá deitando todo mundo Seu exíno vagabundo já era uma, ai Agora tá deitando todo mundo Seu exíno vagabundo já era uma, ai Agora tá deitando todo mundo Seu exíno vagabundo já era uma, ai Agora tá deitando todo mundo Seu exíno vagabundo já era uma, ai Agora tá deitando todo mundo Seu ex-virou, vaga foda Seu ex-virou, vaga foda Seu ex-virou, vaga foda É isso, é bom demais Errado este grau mais FM, hein? Vem chegando o lançamento dois mil e vinte Vem chegando o Edson Hudson sem você Tá na melhor, tá na rádio, chega na mais FM Hoje eu vou falar por mim Nunca amei ninguém assim Sem explicação, sem querer eu me perdi Eu sei que você tá só E isso me faz melhor Me deu uma chance Pra tentar me redimir Sem você Meu mundo é tão triste Sem você Só quando te perdi Eu pude ver Que o mundo sem você Pra mim é nada Nada Sem você Eu sou um arco-íris preto e branco Eu sempre desafino Quando canto Sou um lobo solitário na estrada Sem você eu aprendi Que não sou nada Hoje eu vou falar por mim Nunca amei ninguém assim Sem explicação Sem explicação Sem explicação Sem querer eu me perdi Sem você Meu mundo é tão triste Sem você Só quando te perdi Só quando te perdi Só quando te perdi Eu pude ver Sem você Sem você eu aprendi Sem você eu aprendi Que não sou nada O que tem por trás desse sorriso Que me deixa fissurado em você É um misto de desejo e vício Já tentei, mas não consigo entender Toda vez que eu te encontro Sinto os pés fora do chão Toda vez que eu te olho Não consigo dizer não Por mais que eu queira Não consigo mais pensar em nada Quando eu notei já era amor Eu não imaginava Por mais que eu queira Não consigo mais pensar em nada Quando eu notei já era amor Eu não imaginava Nada que eu fosse querer Era você Pra quem entendeu Eu tô amando você Toda vez que eu te encontro Sinto os pés fora do chão Toda vez que eu te olho Não consigo dizer não Por mais que eu queira Não consigo mais pensar em nada Nada Quando eu notei já era amor Quando eu notei já era amor Eu não imaginava O que eu queira Não consigo mais pensar em nada Nada Quando eu notei já era amor Eu não imaginava Nada que eu fosse querer Nada que eu fosse querer Era você Era você Pra quem entendeu Eu tô amando você Eu tô amando você O que é isso? 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 Não é insônia, não é você Porque cês tome Não é insônia, não é amor Traz de volta o seu calor Não é insônia, não é você Porque cês tome Não é insônia, não é amor Traz de volta o seu cheiro pro meu cobertor Obrigado, gente! É, você acompanhou aí Do WhatsApp aí, vai curtindo aí Você que está acompanhando aí a nossa live Vai curtindo e vai compartilhando, hein? É, bom demais! Errado, deixa aqui dar mais FM Programa Eletro Rit, hein? Até às seis horas da tarde Juntinho comigo O melhor da música sertaneja universitária Os melhores lançamento Vem chegando música boa Vem chegando música do embaixador De menina pra mulher lançamento Logo na sequência canta Dilcinho e Henrique Juliano Com a música sogra Terá melhor, tá na rádio, chega na mais FM Já aprendi a te esquecer Agora viu que eu tô fazendo falta Tudo o que eu fiz, nada valeu Agora vou fazer pra quem se mostra a porta Que você fechou Ela achou, tô metendo o pé Sabe como é? Acho que não, né? Tá aí a diferença de menina pra mulher Sabe como é? Acho que não, né? Você tá aí, ela tá aqui Você bateu, ela cuidou Você tá aí, ela tá aqui Enquanto você não cresce Arruma um pivete pra chama de amor Você tá aí, ela tá aqui Você bateu, ela cuidou Você tá aí, ela tá aqui Enquanto você não cresce Arruma um pivete pra chama de amor Tá aí a diferença de menina pra mulher Sabe como é? Acho que não, né? Tá aí a diferença de menina pra mulher Sabe como é? Acho que não, né? E a porta que você fechou Ela achou, tô metendo o pé Sabe como é? Acho que não, né? Tá aí a diferença de menina pra mulher Sabe como é? Acho que não Você tá aí, ela tá aqui Você bateu, ela cuidou Você tá aí, ela tá aqui Enquanto você não cresce Arruma um pivete pra chama de amor Você tá aí, ela tá aqui Você bateu, ela cuidou Você tá aí, ela tá aqui Você tá aí, ela tá aqui Enquanto você não cresce Arruma um pivete pra chama de amor Tá aí a diferença de menina pra mulher Sabe como é? Acho que não, né? Tá aí a diferença de menina pra mulher Sabe como é? Acho que não, né? Tá aí a diferença de menina pra mulher Sabe como é? Acho que não, né? Rádio Chequina Mais FM E o apoio cultural Chegou Chegou a internet fibra ótica de verdade Venha na sua casa ou empresa Muito mais velocidade E estabilidade com a Facnet Fibra Jogue com muito mais amigos Baixe muito mais arquivos Netflix, Facebook e WhatsApp Com uma rapidez que só a Facnet Fibra pode oferecer A velocidade contratada é a velocidade entregue Assine agora e mude para a Facnet Fibra 0800-643-5560 Facnet Fibra Internet fibra ótica de verdade Câmara Municipal de Aparecidos A Boada informa Vamos obedecer o decreto municipal Que é Ter o distanciamento mínimo de dois metros De um cidadão para o outro Evitar aglomerações Fazer o uso constante de álcool em gel E lavar as mãos Usar máscara ao adentrar o interior De qualquer estabelecimento ou órgão público Informou a Câmara Municipal de Aparecida e Taboado Juntos venceremos a Covid-19 Quer ouvir músicas de qualidade? Então aumente o volume Você está na sintonia certa Nasceu em mim Quero você do jeito que quiser Mesmo em segredo eu sou sua mulher Só você sabe como a gente faz Essa vontade é o que me tira a paz Quero você do jeito que quiser Mesmo em segredo eu sou sua mulher Só você sabe como a gente faz Um minuto do seu tempo já me satisfaz Nossa programação é feita pensando em você Pra que cuidar agora quem não usa Até atender Um beijo de autoajuda Pra te esquecer não ver Seu coração é uma batilha pronta Pra pegar eu Rádio Chequinar Rádio Chequinar Rádio Chequinar Rádio Chequinar Chegou em aparecido tabuado Buscar Drives Seu aplicativo de mobilidade urbana Ligue e peça uma corrida no telefone 67981793814 Ou 981841244 Ou no telefone da central Ou no aplicativo que você pode baixar Através da Play Store ou da Apple Store Com corridas de segunda a quinta-feira Das 6 horas da manhã até a meia-noite E finais de semana 24 horas Buscar Drive Chegou em aparecido tabuado Com maior conforto e comodidade Chegou em aparecido tabuado Os colchões terapêuticos da Kenco Brasil Para você ter muito mais energia No seu dia-a-dia Os colchões Previne E trata hernia de disco Bico de papagaio Dores nas costas Cãibras musculares Infarto Derrame AVC Maciculação sanguínea Diabetes e pressão alta Agende uma visita Nosso representante Agora mesmo No telefone 67981881540 Ou no telefone 17992186025 E fale com Odair Paulo O consultor de saúde da Kenco Brasil Pensando no seu conforto e comodidade A casa do MDF mudou E mudou para melhor Agora num espaço mais amplo E com maior variedade de produtos Imóveis planejados à sua escolha Se você precisa De valorização do seu imóvel Se você precisa de aproveitar bem o espaço E com elegância Na sua casa Escritório Ou rancho O nome certo é Casa do MDF Profissionalismo Entrega no prazo combinado E com preço acessível Venha para a casa do MDF Telefones 98122 6595 Ou 98176 5219 Ou e-mail Mauro Martins Arroba Bol Ponto com Ponto BR Amor me ajuda Que eu sou voado Cadê minha blusa Até agora Não achei Meu sapato Sei que tá cedo Volta outra hora Toque, toque Chame na porta Não era Pra ela acordar Agora E pra piorar Minha situação Eu vivo Me esquecendo O nome dela Ai 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 Sorte que ela também Eu nem esqueci De pra ajudar Tive uma ideia O nome da sua mãe É difícil demais Eu vou chamar Ela me sobe Ai 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 Assim eu lembro Toda hora Ai 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 Pra ela também Vai ser Boca e vive Esquecendo Quando eu chamar Ela me sobe Ela responde Oi gente Eu vou chamar Ela me sobe Ai 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 Assim eu lembro Toda hora Ai 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 Pra ela também Vai ser Boca e vive Esquecendo Quando eu chamar Ela me sobe Ela responde Oi gente Oi gente Henrique Julião Amor me ajuda Que eu sou voado Cadê minha blusa Até agora Eu não achei O meu sapato Sei que tá sendo Volto outra hora Tope, trope Sua mulher porta Não era pra ela Voltar agora Ai ai E pra piorar Minha situação Eu vivo Esquecendo O nome dela Ai ai Sorte que ela também Eu vi esquecido Pra ajudar Tive uma ideia Acabei de ter uma ideia O nome da sua mãe É difícil demais Eu nunca lembro Eu vou chamar Ela me sobe Ai 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 Assim eu lembro Toda hora Ai 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 Pra ela também Vai ser Boca e vive Esquecendo Quando eu chamar Ela me sobe Ela responde Oi gente Eu vou chamar Ela me sobe Ai 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 Assim eu lembro Toda hora Ai 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 Pra ela me sobe Ela também vai ser Boca e vive Esquecendo Quando eu chamar Ela me sobe Ela responde Oi gente Eu vou Ai 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 Ela também vai ser Boca e vive Esquecendo Quando eu chamar Ela me sobe Ela responde Oi gente Eu vou 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 Tchau. 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 Fala, seria covardia ele embora sem que ser Porque existem tantas páginas dessa história Pra escrever, não venha inventar um fim Fala, depois de tanto tempo juntos você vai deixar no ar Será que pensa que agindo assim não puleirá mudar Há tanto ainda pra viver Tudo é nada sem ver Nosso amor não acabou e ainda digo mais Vou te fazer lembrar de tudo que me prometeu Há dez anos atrás Amor e muito mais Tô pagando pra ver Se você é capaz de me esquecer Nosso amor não acabou e ainda digo mais Vou te fazer lembrar de tudo que me prometeu Há dez, há dez, há dez anos atrás Tô pagando pra ver Se você é capaz de me esquecer Tô pagando pra ver Quem gostou da hora Vou te fazer lembrar de tudo que me prometeu E me esquecer Eu te fazer lembrar de tudo que me prometeu Well, I will call you darling And everything will be okay Cause I know that I am yours and you are mine Doesn't matter anyway In the night we'll take a walk It's nothing funny Just too tall Put your hand in mine In the night É isso aí! Você ouviu as melhores, hein? A Rádio Xicrabaz FM Só com as melhores Você ouviu David Guetta Com a música Titânio Nayara Azevedo Uma chance para nós dois Com participação de Humberto e Ronaldo Gustavo Lima Dez anos E agora público E com a música Mike or Mine Tá na melhor Tá na rádio Xicrabaz FM Vem chegando música boa Vem chegando sucesso, hein? Vem chegando Wesley Safadão Com a música a teus olhos, hein? É isso, tá na melhor Tá na rádio Xicrabaz FM E essa aqui é do nosso eterno e saudoso Gabriel Diniz Essa nocação bonita Eu fico olhando o tempo, vendo as horas se passarem Quanto mais eu penso, saudade me dá Me dói por dentro Parece que às vezes eu saio de mim Mas é meu pensamento que vai te buscar Mais veloz que o vento As teus olhos pudessem ver Que na minha mente só dá você Mas quando é noite Te chamo e choro Daria minha vida pra te ver As teus olhos pudessem ver Que na minha mente só dá você Mas quando é noite Te chamo e choro Daria minha vida pra te ver E assim meus dias vão E essa saudade não passa Pra não morrer de paixão E o mundo não desabar Aí eu canto uma canção Pra minha solidão disfarçar E é a solução Pro meu coração não chorar Aí eu canto uma canção Pra minha solidão disfarçar E é a solução Pro meu coração não chorar Lê 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 L Só da você Mas quando a noite Te chamo e choro Daria minha vida pra te ver Mas teus olhos Pudessem ver Que na minha mente Só da você Mas quando a noite Te chamo e choro Daria minha vida pra te ver E assim meus dias vão E essa saudade não passa Pra não morrer de paz E meu mundo não desatar Aí eu canto uma canção Pra minha solidão disfarçar E é a solução Pro meu coração não chorar Aí eu canto uma canção Pra minha solidão disfarçar E é a solução Pro meu coração não chorar Lele, lele, lele Lele, 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 lele Simbora, goleira Joga a bola em cima, senhor O dia da coste, senhor A cerveja esquentou O cigarro queimou A ponta do meu dedo Essa festa acabou Meus amigos vazou E adorando o barco Tá fechando mais cedo E aonde é que meu coração Fica nessa hora Qualquer homem durando Esse momento chora Sem ela na minha casa Eu não me sinto bem Eu sem amor e sem bebida Sou um zero em mim E o posto 24 horas é O ponte dos largados Olha o virado bebendo o clé E o povo abastecendo E no pro trabalho E o posto 24 horas é O ponte dos largados Olha o virado bebendo o clé E o povo abastecendo E no pro trabalho Essa linda Lucas Lucas Faz o branco e união É safadão E aonde é que meu coração Fica nessa hora Qualquer homem durando Esse momento chora Sem ela na minha casa Eu não me sinto bem Eu sem amor e sem bebida E o posto 24 horas é O ponte dos largados Olha o virado bebendo o clé E o povo abastecendo E no pro trabalho E o posto 24 horas é É o ponte dos largados Olha o virado bebendo o clé E o povo abastecendo E no pro trabalho E o posto 24 horas é O ponte dos largados Olha o virado bebendo o clé E o povo abastecendo E o povo abastecendo o clé E no pro trabalho E quem curtiu vai fazer barulho Olha aí, o mundo girando e a gente se esbarrando outra vez Olha aí, o meu coração indo contra a razão, sentimento Não se desfez, eu caí, quando te vi a paixão vem à tona Fui a nocaute e beijei a lona, o meu corpo tremeu O tempo passou, a vida mudou, mas eu continuo seu Ainda sou o mesmo povo apaixonado Se eu estou errado, não quero nem saber Eu só sei que a vida é mais colorida com você Não vou ser Olha aí, o mundo girando e a gente se esbarrando outra vez Olha aí, o meu coração indo contra a razão, sentimento Não se desfez, eu caí, quando te vi a paixão vem à tona Fui a nocaute e beijei a lona, o meu corpo tremeu O tempo passou, a vida mudou, mas eu continuo seu Ainda sou o mesmo povo apaixonado Se eu estou errado, não quero nem saber Eu só sei que a vida é mais colorida com você Com você Ainda sou o mesmo povo apaixonado Se eu estou errado, não quero nem saber Eu só sei que a vida é mais colorida com você 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 Se inscreva no canal. 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 Vem, 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 segura aí, posta não, tem fura olho de olho na relação, já virou moda em rede social, rouba a mozão do outro e comentar na foto do meu casal. Segura aí, posta não, tem fura olho de olho na relação, já virou moda em rede social, rouba a mozão do outro e comentar na foto do meu casal. Segura aí, posta não, tem fura olho de olho na relação, já virou moda em rede social, rouba a mozão do outro e comentar na foto do meu casal. Você não tá vendo que tá se entregando pra pessoa errada, você não tá vendo que o fim dessa história é você machucada. Você não merece esse amor de fachada, esse moleque aí não quer nadar com nada, você é tão lindo, mas ele é tão mal. Cancela esse cara, cancela esse cara, cancela esse cara. Cancela esse cara, cancela esse cara, cancela esse cara. Cancela esse cara, você não merece esse amor de fachada, esse moleque aí não quer nadar com nada, você é tão lindo, mas ele é tão mal. Cancela esse cara, cancela esse cara, cancela esse cara. Cancela esse cara, cancela esse cara. Cancela esse cara, cancela esse cara. Cancela esse cara, cancela esse cara, cancela esse cara. 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 Não seremos os mesmos jamais Se a gente fala, menos é demais A vida é um rio Estamos no mesmo bar Remaremos Pra onde vai esse rio? Ainda não sabemos Mas remaremos juntos Ainda temos estrelas pra alcançar Sonhos pra sonhar Flores pra regar Nós precisamos fazer isso juntos E vamos fazer isso juntos Não seremos os mesmos jamais Se a gente falar, menos é demais Não seremos os mesmos jamais Se a gente falar, menos é demais Se a gente falar, menos é demais Estamos no mesmo bar Estamos no mesmo bar Remaremos juntos Que lindo Que lindo Obrigado Essa aqui é um ditado que diz Se você não cuida Cuidado Se você não cuidar Cuidado Só você e o mundo inteiro Quero ela do lado Ela sente falta Ela sente falta de surpresa E outras coisas Que você não faz Mas fazia um tempo atrás Cuidado Se você não cuidar Vai 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 Quebra a rotina E leva a sorrida Pra dançar Ao som daquela Banda Coletar Compra bebida de litro e chapa com ela Faz essa noite a melhor na vida Que